Viajar em uma cadeira voadora no céu é incrível. Deveríamos ser gratos a, sei lá, Deus por isso? Porém, a aviação comercial não evoluiu muito nas últimas décadas. Para não dizer que involuiu. Não é um absurdo você ser solicitado a chegar duas horas antes da decolagem? Não é ridículo você ser submetido a um trajeto de confinamento como se fosse gado escoltado por cães desde a chegada no aeroporto até o desembarque? Gente, estamos no século XXI e somos tratados como animais transportados para o abate. Mas na busca por um faturamento maior, as empresas aéreas vêm adotando estratégias de desconforto para vender conforto. O exemplo mais didático disso é a redução dos espaços das poltronas para comercializar em lugares mais confortáveis. Mas isso tudo foi só para introduzir que o bagulho é complexo e caótico e que você deve estar preparado. Problemas em viagens aéreas acontecem. Vão acontecer com você. Então, seguir algumas dicas pode ajudar a amenizá-los. 14 dicas para viagens aéreas Dica 1. Preço Se o preço está bom, compre. Não deixe para amanhã. Tarifas aéreas funcionam como bolsa de valores. Quanto maior a procura, mais caras. Quanto mais perto do voo, pior. Dica 2. Pesquise Você pode usar qualquer site para pesquisar. Afinal, são bastante práticos. Mas prefira comprar direto da companhia. É menos problemático em casos de cancelamento, remarcações, atendimento e etc. Dica 3. Não compre por trechos. Às vezes, pode sair mais barato fazer várias compras com trechos separados do que uma só com conexões. Já fiz e economizei. Porém, lembre-se que se fizer isso, a companhia não se responsabilizará pelo segundo voo em caso de atraso do primeiro. Bem como não irá despachar bagagens até o destino final. Você não quer pegar as malas do primeiro voo e despachá-las novamente, não é mesmo? Dica 4. Tipos de tarifa As companhias oferecem várias opções de tarifa para o mesmo itinerário. A mais barata geralmente não dá direito a despacho de bagagem, marcação gratuita de assentos, nem remarcações ou cancelamentos com reembolso. As tarifas seguintes e mais caras já começam a oferecer essas possibilidades. Então, se seu voo possui pelo menos uma conexão, vale a pena avaliar a segunda tarifa. Você já pode estar economizando só pelo fato de não precisar pagar para escolher o assento, fora o resto. Dica 5. Número de conexões Ao mesmo tempo que é desejável que a duração total do itinerário seja a menor possível, você deve considerar também aquele que oferece o menor número de conexões. Lembre-se que quanto mais, maiores são as chances de atrasos ou perdas de voo. Fora as confusões, embarques, desembarques, extravio de bagagem. Dica 6. Mala de mão Se você conseguir viajar apenas com uma malinha de mão, melhor, nada de perder tempo esperando na esteira e ficar sujeito a extravios. Dica 7. Despacho gratuito Mas se você prefere despachar e a sua mala é das de bordo, saiba que as companhias aéreas têm oferecido o serviço gratuito no portão de embarque. As aeronaves estão quase sempre lotadas e não há espaço nos compartimentos para todos os passageiros acomodarem seus pertences, já que as pessoas estão evitando arcar com os custos de despachar bagagens, levando-as na mão. Dica 8. Monitore seu voo Baixe o aplicativo da companhia, procure seu voo e monitore por ele. Às vezes, trocam seu itinerário e ali terá a informação atualizada. É de praxe avisarem quando isso acontece através de e-mail e SMS. Porém, as mensagens podem cair no spam ou mesmo quem comprou sua passagem não ter adicionado seu endereço eletrônico, por exemplo. Dica 9. Quebra de contrato Qualquer alteração de itinerários por parte da companhia, mesmo que diminutos, configura quebra de contrato. Isso significa que se você for prejudicado de qualquer forma, tem o direito de exigir outro voo, reembolso ou mesmo hotel e refeições. Tudo isso no balcão da companhia ou antecipadamente via saque. Dica 10. Antecipe seu check-in É através do app que você também deve fazer seu check-in. Esqueça a opção de deixá-lo para o aeroporto. Antecipe-se. A 24 horas do voo já é possível. Isso ajuda a não ser preterido em caso de overbooking, além de evitar filas e atrasos no próprio aeroporto. As companhias aéreas não têm permitido embarque se você for despachar malas ou fazer check-in com menos de uma hora da decolagem. Simplesmente cancelam sua viagem se isso acontecer. Sem chororô. Dica 11. A enrolação das milhas Eu sei que tem gente que usa milhas e diz que economiza com isso. Será mesmo? É claro, se você ganhou milhas comprando passagens e mesmo usando o seu cartão de crédito conveniado. Porém, além de ser um trabalho doentio administrar e utilizá-las, elas foram criadas para te enrolar. Enrolação 1. As milhas vencem se você não usar. Ah, mas eles oferecem a possibilidade de pagar para transferi-las antes do fim da validade. Enrolação 2. Dificilmente você vai conseguir acumular milhas suficientes para pagar uma viagem inteira. Na maioria das vezes, você precisará completar com um montante enorme. Enrolação 3. Existem cartões de créditos hoje que substituíram as milhas ou pontos por uma devolução em dinheiro. Acredite, vale muito mais a pena. Não se deixe seduzir pela promessa de milhas que viram viagens. Pegue a grana e gaste ela com passagens. Ou cerveja. Dica 12. Viagens internacionais. Em viagens internacionais, prefira sempre usar a companhia do país destino ou a do país de origem. E com voo direto. A viagem, claro, vai custar mais barata se você passar por três países e esperar dezoito horas em aeroportos. Mas pense bem. Você só vai querer chegar logo. Quanto mais longa e difícil a viagem, mais tempo irá precisar para se recompor e começar a passear de fato. Um dia na França é caro. Não passe ele numa cama de hotel. Dica 13. Horários de saída e chegada. Preste atenção nos horários de chegada e saída. Imagine seu voo partindo de Milão às 5 da manhã. Você terá que acordar a 1 hora da madrugada para esperar seu Uber ou táxi às 2 e chegar às 3 horas no aeroporto de Malpensa. Sua viagem começou estressante. E se o Uber não aparecer? Invista em tranquilidade. Dica 14. A escolha do assento. Na hora de escolher um assento, prefira próximo à asa. Tem mais estabilidade e balança menos em caso de turbulência. Se você seguir essas dicas, a viagem de férias que você sempre esperou tenho certeza que terá muito mais chances de se tornar memorável pelos motivos certos. Obrigado por assistir. E uma boa viagem!